O que que você tá falando da desenqueta? Salve, salve, família! Tudo tranquilo? Salve na paz! Olha que apareceu novamente com mais uma novidade! É, família, hoje estamos com uma trollagem marota. É o seguinte, eu convido uma amiga minha pra estar vindo aqui em casa pra não escargurar aquele narguinha de sempre, né? Família, é o seguinte, quando ela vir, eu vou provocar essa amiga minha. Será que a gente vai conseguir deixar ela ao extremo arrepiado e provocar muito? Então deixa muito like, vamos deixar uma meta de mil likes, se inscreva no canal rumo 100 mil inscritos, não esqueça de seguir o Charles no Instagram também, arroba charlesoficial, o Instagram da amiga minha que eu vou deixar aqui. E vamos que vamos, né? Vamos ver se a gente tem um talento pra arrepiar. Vamos nessa! Fui! Olhinha! Tá fazendo o que? Tá fazendo o que? Tô gravando meu veículo. Oi? Tô gravando meu veículo. Tá chorando? Achei. Morrei de fome. Já morrei. Agora me põe. Mas já arrebentou o negócio? Vamos provar. Não, arrebentou. Você já chegou a sair com algum fã teu, alguma parada assim? Eu sou meio cuidosa, tá ligado? Já cheguei? Tipo, sair com algum fã teu. Ah, sempre roda, né? Não, pode ficar em casa, sim, de casa. Não, não, não. Mas tipo, sair assim pra dar um... É, já, já teve alguns caras. Caralho, eu sei. Tira de volta. Deixa eu te sentir melhor. Caralho do céu. Que coisa que você tá usando, né? Um dia que tinha. Não, não vou de cara, dali. Não, de cara. Ali? Ali, né? Ali, né? Caraca, não tem uma almofadinha. Pô, tem uma almofada, não faz pra mim, tá? Ai! Agora me encheu com o meu pé. Nossa senhora. Olha essa parte no nome de dar fazendo barulho. Tá fazendo até novo. Pega o teu travesseiro. Tá morando há pouco tempo aqui, né? Tô. Eu gosto de deixar um travesseiro lá, se bem deslizca. Sei lá. Travesseiro? Eu achava que ia precisar. Deixa eu passar a fumaça pra gente... Do paper, né? Que daí vai ver, né? Eu gosto de tirar o tipo massa. Assim, pegar assim. Agora eu que vou colocar o pé em cima de cima. Mas tá gostando, né? Não, é só eu que faço fazer isso. É eu que sou autoridade. É eu que mando. Aí eu sou essa beleza. Não, você só obedece o meu comando. Não, eu sou obedece. Que pezinho com o que você tem? Se você adivinhar o tamanho, eu te dou um presente. Deixa eu escolher. Vai, tem que adivinhar. Só de olho assim, hein? 25. Ah, você tá louco? Eu sou uma criança. Não, não, não. Deixa eu tirar as pernas aqui que não... Ih, como assim? Ih, será que é todo grandão? Será que é todo grandão mesmo? Muito calor. Então, já pode começar. Não sei. O que tá acontecendo? Acho que é a Maria. Acho que é a Maria. Eu quero pegar a massagem. Ah, eu gosto de massagem. Eu vou virar de costa. Eu vou virar de costa e toma. Não, 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 não. Ai, tem que ter isso. Você quer fazer cozinhar na roupa? Vai. Ou é que eu tirei a mão ou não posso tirar? Não, 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 não. Desculpa. Se tirar, vai ficar um carro meio complicado. Bora ver. Se for bom na massagem, se for bom com a irmã, eu já vou com tudo. Para. Pelo menos a mão tá forte. Nossa, eu tenho uma cinturinha bem pequena. Ah, é bem certo. Chega quase que a gente pra baixo. A massagem ficou pra baixo, né? Não. Ah, não. Se for pra começar o fogo, tem que ir até o final. Senão não é atiça. Nunca vi esse dono falando que é fogo. Deixa eu ver se tu tá fumando aí, que tu tá ficando pra frente. Vai acendendo enquanto isso. Ai, eu sei que não. Será que não falta água? Eu acho que falta água. O colchão? Oi? Com a cama do nada? Com a cama do nada. Tadinho, ai, vem. Tu nem cabe nesse colchão, então, alto que você é. Não. Eu cabo. Caba assim, vem. Eu cabo. Eu cabo ou se você quiser. Então tá. Ai, chegou doer na cara. Eu vou te tocar de pau. E colocar um somzinho, uma JBR, uma parada, tipo, não é legal pra fazer mais somente. Nossa, não é que é legal. Você já quer que eu dente aí? Quer apagar a luz? Não deixa a cera. Apagar a luz? Uhum. Não, apagar a luz pra quê? Eu gosto de ver. Gosto de ver? Ah, gosto de ver tudo. Senta aí, né? É. Senta ali pra ver se é confortável. Comprei esse colchão pra você. Ai, ai, esse negócio de subir em mim, eu não tô gostando, não. Comprei esse colchão pra você, Samira. Pra mim? Eu coloco nem você. Oi? Senta ali, não sei não, já coloco dentro. Você no colchão, você se diverte, né? Ah. Eu vim devirto. Eu faria muita coisa. O que você faria, ursinho? Um colchão desse. Deixa eu virar pra lá, porque ele vai ver cenas a seguir o que não pode ver. Vira. Deixa eu ir lá. Tá, eu vou sentar, eu vou sentar. Por que você tem que ficar com a bunda virada pra cima pra me atiçar? Não, é meu jeito. Só dou uma assim. Hum? Você dorme com pijama de roupa? Pelada. Pelada? É. Sério? Do jeito que eu vi o fundo. Se você dormir aqui em casa, você tá doida. O que que tem? Eu vou ter que ver a CT lá, né? Vai ser um sacrifício? Sei lá. Sei lá. Se é um sacrifício ou uma vontade? Não sei, né? Quem fala é você. Pega a coberta pra mais na um quarto. Coberta nesse calor? Pega ela. É por causa que sempre tem que ter uma cobertinha por cima, tá ligado? É isso, né? A bofada tá aqui, hein? Ih, vou começar. Pô, para pra ser submissa, hein? Pega a coberta, você vê que tem que ter coberta. O que é isso? O que que tu usou? Tá bem? O que que tira esse narguil? Torpa à frente. Posso tirar minha roupa? Pode. Sério? A vontade. Se eu tirar minha roupa, você tira tudo. Ah, na verdade, eu não queria que eu tirasse minha roupa, você que eu tire. Então, você sentiu o teu cheiro. Sentiu o meu cheiro, você sentiu o teu cheiro. Cheio de um skin não presta. Tá valendo nada. O que que você tá toda desinqueada? Pera, deixa eu levantar. Desmagando. Não, deixa eu levantar rapidinho. Não, pera, deixa eu levantar, daí eu tô você aqui. Ela tá vendo que tu começa e volta de novo. Não, nem quer ficar aqui, senão eu... Ah, eu tô. Eu fico na tua, eu tô pedindo até que eu larguei porque tu montou, tu montou errado. Lá de outra coisa. Tá braga, hein? Tá broxa? Ah! Não, tá bom. Não tá broxa. Não, sou broxa. Por que você tá pensando em mim? Pra fazer um teste. Teste? Teste. Tá vendo com a avogada. Tá brincando? Eu sou uma mulher que não gosta muito de passar a vantagem, entendeu? Pode passar a vantagem. Tudo na vida que eu quero, eu tenho. Por que você tá tirando o sapato? Ai, tá esquentando. Só o sapatinho, pode tirar. Só o sapatinho, não fica nervoso. Não. Alcança qual calicotou. Você já viu algum vídeo do meu canal? Ah, eu assisti um vídeo que eu com a raposinha. A raposinha? Sim, eu vi. Pô, dá uma fora. Legal, ele é gatinha. Tu é gatinho. Dá uma fora nesses dois, não. E se eu falar que eu tô te trolando? Agora? Aham. Tá gravando? Se eu soube isso, vai vir, cara. Mas foi só um teste, não. Não, não. Um teste tão positivo, então. Você não tá ficando com ninguém, né? Não, eu tô suave. Tô suave, tô suave. Vim de Manaus, vim de desentendida. A câmera tá lá. Tá rude. Ah, eu sou cega no barco, é tiroso. Você é cega? Até lá no fundo, lá. Caramba, isso é mais carro que tá. Eu tô efeito, tá? Caramba. Olha, ele montou o Live Night Game muito mal, tá? Nunca que a gente dá uma calma com a câmera. Ele é acostumado a fazer isso no Todas, é por isso. Provotei minha amiga. Você não tava aguentando, né, cara? Ah, eu não tava aguentando esse calor do caralho que tu fez aqui no forno. Família, acabei de trolar minha amiga, provocando ela. Não, eu já cheguei em Curitiba pegando o meu. Já cheguei, já sabia que pra ele fazer uma hora ou outra. Quando eu pensava que era hoje logo, né? Porra, não tô nem por isso, né? Ela mal chegou, família. É o jeito que ela tá, né? Chegou agora há pouco. É o seguinte, família. Eu vou deixar uma meta de like aqui. Vamos deixar uma metinha de, sei lá, uns mil likes, coisa rápida. Pra nós estarmos fazendo... Você vai trolar alguma amiga tua? Vamos. Verdade. Vamos, eu tenho uma top pra isso. Bora. Fechou, vamos trolar ela. Vamos bolar a ideia. Deixa do like aí, família. Pra tá vindo parte 2. Para, amiga. Mas você tá mandando. Deu, peraí. É nóis. Beijo, bebi. Fui. Beijo, bebi.